O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou ao Japão. Ele participa da reunião do G7, que reúne as principais autoridades de finanças do mundo. A reunião dos líderes das finanças começa hoje na cidade de Nígata. O encontro vai até o dia 13. Haddad foi convidado para participar do encontro que reúne representantes do G7, os sete países mais desenvolvidos no mundo. Mas antes, ele se reuniu com empresários na Embaixada do Brasil em Tóquio. A agenda do ministro ainda inclui o encontro bilateral com a secretária do Tesouro americano, outro com a ministra das finanças da Índia e também do Japão. A reunião de chefes das economias antecipa a cúpula dos líderes do G7, marcada para a semana que vem. O presidente Lula também vai participar como convidado.